Manchetes do dia do vereador Armando tem trabalho e mostra o que faz 29 de novembro de 2024 sexta-feira hoje é o dia internacional da solidariedade ao povo palestino a temperatura em Viamão vai chegar aos 31 graus plantão de notícias do vereador Armando tem trabalho e mostra o que faz Atenção moradores da Lomba do Sabão a ceia Equatorial informa que vai faltar luz hoje entre 12 e 30 e 17 e 30 em partes das ruas Francisco Pinto Gutierrez, Francisca dos Reis e Rua da Hidraulic e também na Aristides Vereador Armando tem trabalho e mostra o que faz Hoje a escola Recanto da Lagoa abre as portas para a vacina para todos a ação acontece entre 9 da manhã e meio dia e ainda entre 1 e 4 horas da tarde Todos os menores de 15 anos podem colocar em dia a caderneta de vacinação Nos chame no WhatsApp 519803 45123 com atendimento 24 horas Mais uma boa notícia para nossos estudantes e professores da rede municipal de ensino Viamão teve um avanço no índice municipal de educação do Rio Grande do Sul passando de 49,41% em 2022 para 61,30% em 2023 ganhando 96 posições no ranking do estado O índice tem como base a avaliação das habilidades em português e matemática dos alunos do segundo ano na etapa de alfabetização Quinto ano, etapa dos anos iniciais e nono ano na etapa dos anos finais do ensino fundamental e leva em consideração também a taxa de aprovação dos estudantes O índice influencia ainda o rateio da parcela do ICMS distribuído aos municípios Participe do grupo de transmissão de notícias do vereador Armando pelo WhatsApp 519987 45123 Termina domingo dia 1º o prazo de solicitação de matrículas para alunos na rede municipal Para a educação infantil o processo é feito diretamente na escola mais próxima de casa ou pelo link disponível no site da prefeitura Para o ensino fundamental a inscrição deve ser feita no site da Secretaria Estadual da Educação em educação.rs.gov.br Já as rematrículas são feitas automaticamente para alunos com no mínimo 75% de frequência em 2024 Caso contrário deverá ser presencial Quer saber mais? Acesse o site vereadorarmando.com.br e confira informações e serviços de utilidade pública Atenção usuários do transporte coletivo a partir de domingo dia 1º de dezembro A parada de ônibus da 43 vai ser desativada A partir deste dia o embarque e o desembarque de passageiros vai acontecer junto ao novo ponto denominado PAC 43 em frente ao Atacadão Acesse o site vereadorarmando.com.br e confira informações e serviços de utilidade pública task 43 A catchura upw Vas As Am As 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 Tchau, tchau.